O na pedreira o menor tá na pista Tá na 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 pista Trocando tiro bonde sabe o que faz Mete balinha alemão e polícia Protegendo totalmente o rapaz O chupia da pedreira do champão Se alemão vir na pedreira, é certo fica fudido Porque o AK do Haro, cospe CQT Se ele brotar no LG, certão que passa seu porco É só AK revoltado com os pinos, chama de foco Foi muita luta e correria Pra nós deixar o silêncio na pedra hoje em dia Jogar na pista que mata a boca O que é que o Haro tem que nos age mal? O que é que o Haro tem que nos age mal? O que é que o Haro tem que nos age mal? O que é que o Haro tem que nos age mal? Fona pedreira o menor tá na pista Tá na 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 pista Trocando tiro bonde sabe o que faz Mete balinha alemão e polícia Protegendo totalmente o rapaz Os fia da pedreira do champão Funda alga É só AK revoltado, cuspindo, chamar de foco Foi muita luta e correria Pra nós deixar as filas e na pena hoje em dia Jogar na pista que lota amor O que é que o raro tem que nos agravar? O que é que o raro tem que nos agravar?